O Moodle apresenta diversas tipologias de atividades. As atividades requerem sempre uma ação por parte do utilizador. Neste vídeo vamos dar aqui dois exemplos de atividades muito comuns, que são o fórum e também a entrega de trabalho. Porém, existem outras como podem visualizar, o glossário, o teste, a sondagem, o questionário, entre muitas outras que podem explorar. Para adicionarem uma atividade na vossa unidade curricular, devem ativar o modo de edição e de seguida devem clicar onde diz adicionar uma atividade ou recurso. Podem clicar no separador atividades. Vamos escolher a opção fórum. No fórum devemos colocar sempre um título, pode ser um fórum de discussão, pode ser um fórum de atividade 1, portanto, definir um título. Podemos também explorar os tipos de fórum. Por defeito, temos o fórum standard para utilização geral, porém, existem outros tipos de fórum. Cada participante cria um tópico. O fórum de perguntas e respostas, que tem mãe, é muito interessante. Permite que o aluno responda e só depois de responder a uma determinada pergunta do professor, é que veja as respostas dos colegas, um único tópico de discussão, entre outros. Podem depois explorar e até podem clicar na ajuda contextual. Temos também outros itens, como, por exemplo, a disponibilidade. Podem definir qual a data limite para publicar uma mensagem no fórum, ou até mesmo definir a data de fecho da atividade. Podem ainda definir se o aluno tem um limite para submeter anexos, ou até mesmo a nível de contagem de palavras. Temos também, ao nível das opções gerais do módulo, podemos definir se queremos que o nosso fórum seja um fórum sem grupos, ou um fórum de trabalho com grupos. Temos duas possibilidades. Podemos ter grupos separados, significa que os grupos não se visualizam uns aos outros. Ou então grupos visíveis, significa que os grupos conseguem visualizar os trabalhos que os vários elementos estão a fazer, mas só conseguem participar no grupo ao qual pertencem. Temos também o original, portanto podemos definir, se assim entenderem, portanto o módulo de plágio nos fóruns. Basta para isso selecionarem a opção sim e verem então as restantes configurações. Vamos então guardar alterações e regressar à unidade curricular. Para além do fórum, vou também dar o exemplo do trabalho. Para isso basta adicionarem uma atividade ao recurso e selecionarem a opção trabalho. Aqui, tal como na atividade anterior, devem colocar sempre uma designação. E depois devem definir ao nível da disponibilidade, a partir de que momento é que os estudantes podem entregar o trabalho e definir também logo aqui a data limite de fecho. Podemos também ter os tipos de submissão, se queremos, por exemplo, só que o aluno coloque um texto ou queremos dar a possibilidade ao nosso aluno submeter um ficheiro, qual o número máximo de ficheiros e também a nível de tamanho e até mesmo a nível de tipos de ficheiros. E temos também aqui outras opções, vamos expandir tudo para visualizar. Temos também aqui outras opções, como os tipos de feedback, portanto, possibilitar depois do aluno submeter, podemos, portanto, colocar um comentário de feedback. Aqui por defeito, portanto, está ativo. E vamos aqui mais uma vez aos grupos. Nas opções gerais do módulo também podemos definir se queremos que os alunos as entreguem por grupo. Significa que basta um elemento do grupo entregar para que os restantes também já tenham a submissão feita. E mais uma vez também podem ativar o módulo de plágio na entrega de trabalho. Vamos então gravar alterações e regressar à unidade curricular. Como vos disse, existem outros tipos de atividades, estas são as mais frequentes, mas podem também explorar, portanto, adicionando uma atividade ao recurso, selecionando a opção atividades e explorando também as diversas atividades do módulo.